Estamos de volta agora para falar de quem entende de ar-condicionado e refrigeração aqui em Manaus. Afinal, é a loja de fábrica do inventor do ar-condicionado, o Ilhas Carrier. Estamos falando aí da Totaline, uma loja que há 26 anos vem proporcionando conforto e bem-estar a seus clientes. E olha, na Totaline você encontra toda a linha de condicionadores de ar para o seu imóvel, seja ele comercial, industrial ou residencial. E aqui temos as linhas das marcas Midea, Carrier e Springer em diversos modelos e capacidades. Equipamentos da linha Inverter, que possui uma economia de até 40% no consumo de energia, isso mesmo. E esse aparelho está disponível nas capacidades no modelo Hiwall de 9 mil a 33 mil BTUs. E também no modelo piso-teto, de 36 mil e 54 mil BTUs. E olha só, quer proporcionar esse conforto térmico aí aos seus clientes, amigos e familiares? E ainda, o que é principal, economizar na conta de energia? Pois é, então essa é uma excelente opção. Além dos equipamentos de janela de 7.500 a 27.000 BTUs, os tradicionais compactos aparelhos que cabem em qualquer orçamento. E o que é principal aí no seu bolso. E olha só, a gente tem ainda os modernos tecnológicos equipamentos multi-splits, carne que tem a capacidade de refrigerar até 5 ambientes com apenas uma única unidade externa. Olha só, isso que é praticidade, né? E olha, para você que é instalador, revendedor, a Totaline possui ainda uma linha completa de material de instalação e manutenção, como tubos de cobre, isolamento térmico, gás refrigerante, ferramentas de instalação. Ou seja, a Totaline tem uma solução completa em refrigeração e ar-condicionado. E você precisa fazer uma visita e conhecer, é claro, a equipe de vendas especializada. Bacana, agora a gente vai falar de esporte, né, Ju? É isso mesmo, Mariana. Olha só, uma vez atleta, sempre atleta. A gente vai conhecer agora a história de um goleiro que, depois de um problema aí de saúde, resolveu sair do futebol e migrar para o fisiculturismo. Pois é, em pouco tempo ele ganhou destaque e já até conseguiu uma vaga para representar o Amazonas no brasileiro da modalidade. Que bacana, hein? Nelsinho fez sua carreira no futebol amazonense como goleiro. Passou por diversos clubes, como Rio Negro, Nacional, Clipper, Holanda e São Raimundo. Mas um problema nos ossos da palma da mão acabou tirando o atleta dos campos. Mas pensa que ele desistiu da carreira de atleta? Nada disso. Se descobriu em uma outra modalidade, na qual sentia desejo de se dedicar, o fisiculturismo. A ideia, na verdade, veio do amigo da família, o Ellington, grande incentivador do ex-goleiro. Falei, Nelson, vamos lá, vamos traçar metas e alcançar objetivos. Ele me surpreendeu com a capacidade que ele tem de superar a cada dia, né? Agora é trabalhar em cima, quem sabe aí alcançar um campeonato brasileiro. Nelsinho também recebeu total apoio da esposa, que é personal trainer. Inclusive é ela quem prepara todo o treino do atleta. Ele é muito focado, muito determinado e quando ele resolveu entrar nessa, né? Eu falei, amor, vai porque eu acho que vai valer a pena. Você tem uma característica muito boa, sempre foi atleta e eu acredito que vai dar certo. E com toda essa dedicação fica fácil, né? Em apenas seis meses de treinos, Nelsinho garantiu uma vaga para representar o Amazonas no Campeonato Brasileiro da Modalidade. Foram seis meses para o estadual e creio que mais um mês e meio, quase dois meses, para disputar o Brasileiro. Minha vida mudou muito desses seis meses para cá. E todo esse sucesso em tão pouco tempo acabou chamando a atenção até de atletas mais experientes. Isso é muito legal. Então nós estamos tendo um índice muito grande de atletas novatos, né? Tanto que para 2020 nós vamos realizar pela primeira vez, sob a nossa gestão, um campeonato de estreantes. O dono da academia, na qual Nelsinho faz sua preparação, conta que a dedicação do atleta serve de inspiração para outros alunos. É muito interessante para a gente ter essa galera. Sem contar que os nossos alunos, eles também se espelham nesse pessoal. O atleta que, pô, a tanto custo, continua aí representando Manaus ou Amazonas, né? É, mas o futebol não saiu da vida de Nelsinho, não. Além da dedicação ao fisiculturismo, ele também conseguiu arranjar um tempinho e conciliar os esportes. Há um mês, voltou aos gramados, dessa vez como preparador de goleiros. Eu continuo no futebol, minha paixão, né? Desde pequenininho. Só que agora eu trabalho com a preparação dos goleiros. E eu creio que eu quero levar isso para a minha vida. Rapaz, um grande exemplo, né? É muito bom a gente ver a evolução de um atleta, né? Aqui no Amazonas, a maioria, assim, sofre, né? Para conseguir oportunidade, para conseguir um patrocínio, para conseguir aí... Tem gente, Ju, que não consegue, tem atleta que não consegue nem dinheiro para ter uma alimentação adequada, entendeu? Imagina, para comprar uma... para participar de um campeonato, não tem dinheiro para comprar uma passagem, para competir fora. É muito difícil. E olha que está ali representando o nosso estado, né? Para trazer bons resultados aqui para o nosso estado. Inclusive, a gente acompanhou essa situação do Nelsinho, ele já está classificado para o brasileiro. E aí, acontece daqui a 15, 20 dias. Ele está em busca aí de patrocínio, de passagens, para poder competir e representar o Amazonas muito bem. E a gente já vê aí que ele é um excelente atleta, né? Ele é um excelente atleta dedicado, né? A gente fica muito feliz também de dar um pouquinho da nossa colaboração aqui na TV em Tempo, no 6 Horas Notícias, para mostrar a dedicação desse atleta, da esposa dele que está ali juntinho, né? A mulher é tudo, né? Por isso que fala, eu sempre atrás de um grande homem. Tem uma grande mulher. Que bacana. A gente quer agradecer aqui ao Morada Café, proporcionando sempre café toda semana aqui para o 6 Horas Notícias. Esse belíssimo café, que inclusive o Morada Café vai estrear aí agora lá no Parque 10. Olha só, está com o Instagram aí no Parque 10, lá no shopping do Parque 10, vai estrear uma nova unidade aí do Morada Café, que já funciona lá na Via Láctea, no Adrianópolis. Inclusive, você pode pedir o seu café por este telefone que aparece no seu vídeo, mas também pode pedir através do iFood, se você tiver o aplicativo. E o Café Morada, gente, é uma delícia. Eu sempre falo do meu bolinho de milho que eles mandam toda semana aqui para mim. E agora a Mariana está recebendo o de Macaxeira, né? Eu adorei, porque eu ganhei hoje o xisca boquinho, né? Porque o Juliano ficava passando na minha cara, que só ele que ganhava. E esse café é uma delícia, gente. Olha, nossos telespectadores mandam as fotos com o café, agora é a gente, ao invés de fazer aquela invejinha branca, né? E olha, enquanto a gente toma café aqui, Manaus está recebendo aí um curso gratuito para alunos de música e serve também para músicos profissionais, viu? O Masterclass, que dá aí a oportunidade de aprender com instrumentistas e personalidades bem conhecidas na área musical. Olhares atentos a cada detalhe. Afinal, não é qualquer dia que você tem a oportunidade de aprender com pessoas tão importantes e que vieram de tão longe para melhorar a performance musical de músicos já talentosos. O Masterclass trata-se de um curso intensivo com instrumentos específicos e que está sendo realizado pela Universidade Federal do Amazonas em parceria com a Secretaria de Cultura do Estado. As aulas começaram nesta última quinta-feira e serão ministradas aqui no Palácio da Justiça até o próximo sábado. Otto conta um pouco por que resolveu sair mundo afora ensinando essa arte. Para ir aos estudantes, para dar a possibilidade de conhecer os grandes jogadores. E a minha ideia é que a gente possa ir para os estudantes, né? Que eles possam conhecer todos esses grandes trompetistas. Apaixonado pelo que faz, o alemão também conta que conseguiu levar música até a selva. Em outubro, ele irá repetir a proeza. Então, nós decidimos tocar um concerto na selva. Para a TV alemã e para o cinema, para a Montepictus. Agora, é esperar que os sons da nossa floresta possam se conectar com a música tocada pelos instrumentos. Que bacana. Agora, a gente vai ao vivo com a repórter May Chapiama, que traz para a gente aí toda a programação dos festivais para esse fim de semana. Tem muita coisa boa para esse sábado e domingo, né, May? Pois é, Mariana, 12 bairros vão estar com as suas programações nesse final de semana e com o apoio da Prefeitura de Manaus. Então, vai lá, hein? Tem o 15º Festival Folclórico do bairro do Zumbi 3, na Zona Leste de Manaus. Tem também o Festival Folclórico do Parque Amazonense, aqui na Zona Centro-Sul. O 23º Festival da Paz, no bairro da Paz, na Zona Oeste da capital. E na Zona Norte, tem o Festival Folclórico Canaranas. Tem também no Amazonino Mendes. E o Festival Folclórico do Renato Souza Pinto 1. Hoje, inicia o 32º Festival do bairro Vila da Prata, ali na Rua Voluntários da Pátria, na Zona Oeste da capital. E vai acontecer nos três finais de semana e seguidos. Tem também o Festival Folclórico, ali no bairro da Cachoeirinha. O Festival dos Amigos, que acontece na Rua Marquês da Silveira, entre as ruas J. Carlos Antony e Rua Parintins. Tem também o 7º Arraial, ali na comunidade, no bairro da Praça 14, na Zona Sul de Manaus, na rua Iamundá. Tem também o Arraial da Sagrada Família, no bairro do Santo Antônio, na Zona Oeste de Manaus. O Festival Folclórico do Mazon, que fica no Vale do Sinai. E, para finalizar, o Festival Folclórico do bairro Tancredo Neves, na Zona Leste de Manaus. Então, não tem como ficar de fora. Você escolhe em um desses locais. Vai prestigiar muitas danças juninas e, claro, comer muitas comidas típicas. Eu vou escolher um desses locais, porque eu gosto muito de arroz com vatapá, viu, Mariana? Eu volto com vocês aí no estúdio. E eu adoro um tacacá, mexa-piama. Agora eu estou comendo um bolinho de macaxeira aqui do Morada Café. Muito obrigada, viu? Obrigado, May, para você. Olha só, aproveitando mais uma vez para agradecer o Morada Café, sempre trazendo esse belíssimo café para a gente. Muito obrigado pela sua audiência, tá? Muito obrigada. Agora a gente vai mostrar as fotos dos nossos telespectadores. As próximas duas semanas eu não vou estar com vocês. Estou no Jornal em Tempo às 18h15, mas o Juliano vai estar aqui para tomar esse café gostoso, viu, gente? Obrigada. Um ótimo final de semana para todos. Tchau, pessoal. Até segunda-feira.